Bom gente, tem uma associação de Auro e Flama que tem mudado a vida de muitos jovens e adultos. Através de uma arte marcial, eles aprendem técnicas que ajudam no esporte e valores que são usados na vida. A prova de que a associação está no caminho certo é que de alguns alunos começaram lá com 6 anos, já são campeões estaduais e nacionais, quer dizer, já estão lá há muito tempo e como campeões. Olha que lindo esse projeto, vamos acompanhar, pode rodar. Da Coreia do Sul para o Brasil, ou da Coreia do Sul para Auro e Flama, esses jovens estão praticando esporte que surgiu em terras asiáticas e que ganhou adeptos por aqui. O Taekwondo, uma arte marcial que exige destreza com as mãos e os pés, além de algo muito importante e que faz parte da aula do mestre Paulo. Para praticar o Taekwondo é preciso muita concentração, respeito e disciplina. Com essas três palavrinhas mágicas, cada participante aqui do projeto melhora no esporte e melhora também na vida. Há cinco anos o Matheus virou um exemplo disso. A arte marcial sul-coreana ajudou os jovens de 11 anos a melhorar em tudo. O que você aprendeu aqui no Taekwondo que você considera importante para a sua vida? Para mim, se fosse considerar importante, é a defesa pessoal, a disciplina que também transforma a gente na escola, em casa. Eu faço visitas nas escolas para ver como estão esses meninos, pergunto para os professores como eles estão se portando, se estão utilizando o Taekwondo fora daqui que não pode, é só aqui dentro, é totalmente disciplinado. Matheus é um dos 150 integrantes da Associação de Artes Marciais lutando por um mundo melhor de aura e flama. Há seis anos a associação busca mudar vidas através do esporte. Para a sociedade, eu tenho certeza que melhora de alguma maneira, entendeu? Postura, disciplina, educação, mesmo dentro da casa. A gente faz um pouquinho de cada coisa, nós fazemos um pouquinho de cada coisa. Samuel e Jonathan estão desde o começo do projeto praticando o Taekwondo. O resultado é que eles já participaram de competições de nível estadual e nacional. A força e precisos golpes fez com que os dois atletas colecionassem medalhas. Samuel como campeão estadual e o Jonathan campeão brasileiro. De que forma o Taekwondo ajudou na sua vida? Mudou de muitas maneiras, tanto em relação a respeito, disciplina, saúde, em termos de relação com as pessoas. Porque antes eu era uma pessoa muito introvertida e também estava meio sedentário. Isso mudou muita coisa na minha vida. Com três meses apenas eu emagreci seis quilos. E antes eu era introvertido, eu ficava na minha, eu não conversava com ninguém. Depois que eu comecei a entrar, comecei a conversar com muitas pessoas. Isso abriu muitas portas na minha vida. Mudou mais a minha parte física, condicionamento, minha respiração ficou melhor. Porque quando eu tinha bronquites, as coisas eraiadas, então no futebol eu não conseguia ter muito ar. Aí agora o Taekwondo já melhorou bastante. Nesses seis anos mudou praticamente a minha vida. É o resultado do meu trabalho, né? E lógico que tem o empenho deles, tem que ter o empenho, mas é importantíssimo. O prazer do mestre Paulo é também um sinal de que a associação está no caminho certo. Além de ensinar os fundamentos de uma arte marcial, o sucesso dos alunos mais experientes vira exemplo para os mais novos. Então você está na faixa azul, ponta vermelha. Uhum. Qual que é a próxima? Vermelha, toda vermelha. Inteira vermelha? Uhum. E falta muito para você chegar nela? É, tem que aprender o movimento, que o Paulo já explicou, o Ponser. Também tem que aprender a defesa, tem que criar uma defesa pessoal e também aprender os chutes. Os chutes. E qual que é a faixa mais graduada? Seria a preta 9 dan. Com 9 dan. Dan seria uma listra que fica na nossa faixa. Com 9 dan você vira grão-mestre. Parabéns aí para você, eu vi você lutando aí, se manda bem. Obrigada. Vem, vem, vem!